Ah, eu poderia colocar umas bundas Fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat Prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Traque do ouro nós desfruta O que cê vê nos filmes, na vida nós executa Boa noite pra geral, aê! Como eu disse há um tempo atrás, hoje temos uma competição muito importante É a seletiva de rua do Circuito Paulista de Batalha de MCs Pra quem não sabe, esse circuito já existe há muitos anos Uma multi-organiza E, meu, são mais de 100 batalhas inscritas Em todo o estado de São Paulo Fazendo as seletivas pro nacional E hoje teremos a seletiva de rua Que é uma fase, que é o caminho pra chegar lá no nacional Então o campeão de hoje, ele vai pro regional Do regional pro estadual E depois vai lá pro nacional, tá ligado, mano? Então, velho, é uma etapa muito difícil, velho Os MCs, eles têm que participar, assim, velho Eles têm que vencer em umas 14 batalhas, tá ligado? Até chegar na nacional, velho É um bagulho muito doido, velho E no final só um sai campeão, tá ligado? É difícil, mano É muito frustrante pra todo mundo que tá competindo Que é um sonho Chegar no almejado nacional Então, família O que eu peço é pra todos os MCs, tá ligado? Coloque a mão no coração, mano Que independente de qualquer coisa, velho É um só que vai sair vencedor, mano E todos aqui, velho Tá pelo hip-hop, independente de qualquer coisa, tá ligado? Não desistir da parada Até porque as rimas em si, velho É um estilo de vida, tá ligado, mano? Não é nada com competição, nada Quem rima de verdade sabe qual que é a parada, mano Faz parte de si Então jamais perca essa vontade de rimar, mano Essa vontade que vocês têm, mano É importantíssimo isso Meu, teremos premiação da Alicerce Educação E também da Ghetto Hype, certo? Teremos premiação da Smoke Brasil E teremos premiação pra plateia hoje, família É isso mesmo A plateia vai ter premiação da Kings Snakers, mano Pra quem não conhece a Kings, velho É uma loja aí, velho Conceituadíssima, mano Uma marca mundialmente conhecida aí Leva o nome do Brasil Mundo afora aí, velho Então, mano Teremos também as meias da Storms, mano Toda semana a Storms tá chegando com as meias pesadas, tá ligado? A Timbog tá usando aqui, ó Bagulho é só meia da canela As mais chavosas que tem, tá ligado? Bagulho é foda, mano Estileira Então, mano De premiação temos isso pra hoje Tá bom demais da conta, tá ligado? E poucas ideias Tem uma edição que a gente vai fazer especial esse mês Gostaria de convidar todo mundo, velho Não vai ser de terça Vai ser num sábado Que a gente vai fazer a final da BDA Hip Hop Tour Pra quem não sabe A BDA Hip Hop Tour É um projeto que foi aprovado Da Batalha da Aldeia Pelo governo do estado de São Paulo A gente viajou em três cidades Do interior paulista e do litoral Que foram Presidente Prudente Caraguatatuba E Piracicaba Nessas cidades Dois MCs de cada cidade se classificaram Pra grande final Que vai ser aqui Então teremos seis MCs classificados E a gente vai chamar mais É... Mais oito, né, mano? Pra fechar a dizer Não, é... Mais dez MCs, velho Mais dez MCs convidados Pra fechar uma chave aqui E, meu Terão MCs convidados de fora Faremos um show Muito louco aqui A gente não vai divulgar ainda Que a gente tá fechando ainda Tá ligado? A gente quer trazer um show pesado Pra todo mundo Vai ter basquete Vai ter skate, mano Vai ser um sabadão aqui à tarde Onde vai ter muita cultura E entretenimento Faremos também batalha de tags Onde os pichador Podem colar em peso, mano Teremos aí, mano Várias vagas Pra batalha de pichação Pra quem não sabe, mano Todo mundo já fez a tag No caderno, né, mano Todo mundo já fez Aquelas letras de pichação No caderno, né Pelo menos no caderno Na parede eu não sei Mas no caderno Todo mundo já fez Então vai ser a oportunidade De você lançar sua tag Na folha Tá ligado? Vai ter um bagulho aqui E um bagulho aqui Onde os MCs vão conseguir Escrever a palavra Que o público vai sugerir Eu esqueci o nome da parada Eu falei bagulho, mano Mas enfim É uma folha, mano Uma folha gigante De cada lado Onde os caras Vai ter 20 segundos Pra escrever as palavras E, meu, é divertido, mano É diferente Tá ligado? E já agrega outro elemento Hip-hop, tá ligado, mano Então, velho É irado Pode olhar lá no canal Da Batalha da Aldeia Batalha de tag Que tá rolando lá, mano Bagulho é sincero E, meu Temos aí, mano É uma grande expectativa Pra esse evento, velho De verdade Queremos a presença De todo mundo Estaremos vendendo Os bonés da Batalha da Aldeia Estaremos vendendo Os adesivos As correntinhas Que vai sair em breve também Tá ligado, mano? O que mais? Por enquanto é só Eu acho que é só isso Não é quebrada? Tem alguma informação Importante aí pra falar? Ah, hoje temos jurados E, família Não podemos deixar De chamar os jurados Aqui na noite de hoje Tá? Porque é uma competição Muito importante E, infelizmente, mano A gente vai contar Com a presença De dois jurados Infelizmente não Mas, tipo assim Não, infelizmente não, família Desculpa Eu falei errado É porque a plateia Às vezes não gosta de jurado O público na internet Não gosta de jurado Mas também tem os que gostam Então, velho Como é uma competição De nível nacional, velho Que vai levar o MC pro nacional A gente tem que fazer Com jurados Tá ligado, velho? Desculpa aí, família Eu falei errado, mano É... Mas é isso, mano São dois MCs conceituadíssimos, mano Gostaria de convidar aqui E recebê-los com uma salva de palmas Cola pra cá Jafari e China E, meu DJ Tice tá na casa Uma salva de palmas Pra DJ Tice, família Teremos live hoje no YouTube também Já tá funcionando a live? Ah, moleque Da hora demais, pessoal E, mano As lives Têm sido importantíssimas Pra nós, velho Pra quem não sabe Semana passada A gente recebeu uma doação No total de mais de 800 reais Em dinheiro, velho O pessoal doou Em peso Tá ligado? Teve um maluco lá Que doou 300 Depois ele doou mais 200 Aí outro maluco Doou mais 200 E depois os picadinhos, velho Deu mais de 800 reais Mano A vocês que estão assistindo a live Nossa, muito obrigado Tá ligado? Vocês não podem estar aqui com a gente Mas Vocês já se sentem parte de nós Só de estar assistindo Da casa de vocês E são muito importantes Tá ligado? Então, velho Você que tá aí E quer comentar E deixar em destaque Seu comentário O YouTube tem uma ferramenta Que você pode impulsionar ele Você pode colocar um real Dois Dez Quinze Vinte Um milhão Tá ligado? O que tiver aí Pra doar pra nós Vai ajudar pra caralho Que a gente investe em equipamento Investe em tudo Pra poder trazer a melhor qualidade Pra vocês, mano Sério? Então, mano Já tá tudo certo aí, DJ É isso aí Quantos MCs inscritos, Lutão? Quantos MCs inscritos Das batalhas Das organizações Pra decidir Como serão distribuídas as vagas Tá? Pedindo que Pelo menos 20% das vagas Sejam pra mulheres E, meu A gente fez De uma maneira Mais democrática possível Onde serão 16 vagas Oito delas Pros MCs do ranking Quatro pra MCs mulheres E quatro pra MCs homens Pro sorteio Tá? Então, meu Os MCs do ranking, velho Que se destacaram até agora Porque o ranking zero É de três em três meses Parabéns, mano Hoje vocês vão ter Vaga garantida Por merecimento Por toda a trajetória Que vocês têm Ganhado batalhas aí Conseguindo pontos E Muita sorte aí Pra quem Vai ser sorteado Tá ligado, mano É, mano 54 MCs, mano Então, vamos lá Fala aí De 1 a 54 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 13 15